Uma mulher foi morta, vítima, baleada na cabeça, zona sul de Terezina, cresce a hipótese de uma execução. As informações ao vivo, Tiago Mello, detalhes no Jornal do Pai. Isso foi na zona sul de Terezina, Tiago? Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Isso mesmo, na região da Vila Irmã Dulce, mais especificamente na Rua Sol da Manhã, loteamento Júlio Soares, lá na zona sul de Terezina. A polícia militar foi acionada hoje pela manhã e constatou, de fato, a presença de um corpo em um local ermo, nos fundos de uma escola municipal, uma rua de chão batido, estava lá o corpo desta mulher. A perícia chegou e depois da confirmação da morte também pelo DHPP, os peritos constataram lá no local pelo menos três perfurações de bala, duas na região do abdômen e uma na cabeça. A vítima é Flávia Raiana dos Santos Assunção, de 29 anos. Nós conversamos com o delegado Robert Lavor, delegado do plantão aqui do DHPP, que esteve acompanhando a equipe também de agentes e atendeu ao local de morte violenta. Vamos ouvir o que ele diz. Fomos informados pela polícia militar do encontro de uma mulher, mulher jovem, 20 e poucos anos, senhora Flávia. Segundo familiares, era dependente química, praticava pequenos furtos na região. Foi encontrada com lesões por disparo de arma de fogo. As informações lá são muito poucas. A comunidade relata apenas que ouviu o disparo na noite anterior, que seria ontem. As circunstâncias que ocorreu o crime, bem como a motivação, só através de uma investigação mesmo, de seguimento por inquérito policial, que no caso aqui vai ser feita pelo departamento de feminicídios, é que poderia chegar a essa conclusão ou não. As informações preliminares de familiares é que ela era dependente, usuário, né, de crack. E me parece que teria, sim, por pequenos delitos, tipo furto, né, arrombamentos lá na região. Essa moça era conhecida lá na região pelo apelido de Corre Corre. E a polícia confirmou que realmente ela tem entradas em delegacias da capital, especialmente no 23º DP, que fica na Vila Irmã Dulce, principalmente por acusação de furto. Segundo familiares, ela era dependente química desde os 16 anos e optou por morar na rua. Hoje, a Flávia tinha 29 anos de idade. Ela tem duas filhas que ficarão aos cuidados dos avós. O núcleo de feminicídio do DHPP deve investigar o caso, apesar de não se ter nenhum indício de que esse crime tenha conotação de gênero. Mas é praxe, é um procedimento. Toda morte de mulher aqui é investigada pelo núcleo de feminicídio, que já está no caso. E, Joelson, aproveitando aqui uma informação quente, um informe que acaba de chegar aqui ao DHPP, o assassinato de uma outra mulher no bairro Monte Verde, na zona norte de Teresina, na região ali também da Santa Maria da Codipe. Por enquanto, trata-se de um informe. Começam a chegar vídeos aqui também que estão sendo compartilhados com os policiais e as polícias se comunicando, polícia civil e polícia militar, para confirmar esta situação. Uma mulher teria sido morta no meio da rua. Em se confirmando, seria o segundo assassinato de pessoas do sexo feminino em menos de 24 horas. A gente pode voltar ainda nesta edição, confirmando ou não este segundo caso, Joelson.